Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, vim aqui na nuclear, galera, fazer a sala de cartão. Só que cheguei aqui e tava cheio de gente, galera, no repórter, e os caras tá fazendo, trocando tiro ali. Cheguei aqui e tava o L aqui, né tropa. Tô com 24 combustíveis só no planador aqui, galera. O que eu vou fazer? Vou esconder esse L aqui, depois eu volto buscar, né galera. Deixar aqui, os caras vão pegar, né. Esse cara pode usar esse L aqui pra poder me lascar depois, né tropa. Fui lá na minha base, tá gastando com raçador, né. Esse tipo de coisa que dá, que eu não deixo ligado, a gente não tem como gastar. Mas enfim, vou esconder esse L aqui, depois eu vou pegar. Se eu não pegar também, pelo menos ninguém pega, né. Eu vou atrapalhar os jogos dos outros, né. Tá aqui, já roubou o L hoje, Fletch Naveski. Ó o caladão de L aí, ó. Será que esse L aqui eu consigo pilotar, né galera? Já aquele L lá do Rush, tá complicado, né. Mano em Rush, galera, em breve eu vou começar a fazer live pra vocês de novo do Rush aí, tá bom. Rush, é daquele outro jogo também do Rush Mobile lá, né tropa. Esqueci o nome agora. Ó, Seed Survival Island, galera. Aquele jogo lá, muito bom, viu tropa. Muito bom mesmo. O problema é hack, né galera. Tá do mesmo jeito do Rush, né. É um, parece que tá da mesma empresa até, na verdade. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar fazendo sala de cartão aqui, galera. Ó, consigo achar o SMG. Apesar que eu vou jogar fora. Jogar fora não, vou triturar, né galera. Vou pegar... Steel. Quando eu trituro o SMG, se não me engano, ela vem em mola, né. Eu pego a mola e trituro também. Dá mais quatro Steel. É dois Steel por cada mola. Primeira vez que eu venho aqui no aeroporto, ainda não vi qualquer sala de cartão, galera. Ó, opa. Equipei a bota aqui sem querer. Ó, o Boot atirando em mim aqui, galera. Ó, quando o Boot atira assim, galera, é porque passou algum hack aqui, tá. Ô, Boot infeliz. Agora tem outro lado, outro lado que eu atira, né. O Boot me matou. Ô, infeliz, arduo. Eu ainda fiquei com a bota equipada, quer ver? Falei, fiquei mesmo. Ó, vim aqui agora em Bandit Camp, galera. Eu já ia... Nem voltei lá pra buscar o Luz, porque como eu já ia dar liberação mesmo. Ou ia triturar as coisas, então nem voltei pra buscar, galera. Opa, a sala azul aqui tem um cartãozinho roxo. Já aguardar ele aqui logo. Se morrer bem menos, não perde, né. Vou ter mais uma caixa ainda. Essas caixas agora, elas aparecem a cada 10 minutos, viu, galera. Não é igual antes, não. Vê, vamos voltar. A outra sala ali, se não me engano, ela é verde. Ó, vim aqui em Bandit Camp e a sala ro... Aqui tá cheia, galera. Bandit Camp, galera, pra mim é o melhor lugar que tem pra fazer agora, né. Depois dessa atualização que teve dos códigos. A melhor sala que tem pra fazer, pra mim, é aqui em Bandit Camp. Na verdade, a segunda sala sempre foi aqui, né, galera. A melhor sala. A primeira sempre era lá em BioResert. Na sala roxa. E agora... E depois era na Bandit Camp, né. E aí depois lá na Militar Base. Depende da sorte também, né, galera. Tem muita gente que sempre... Diz que sempre achou o loot bom lá no aeroporto, né. No caso. Eu acho que, se eu não me engano, achei um loot bom até hoje só, galera. Que foi uma pernilha. Não, três loot bons que eu achei. Três salas boas. Que foi um peitoral de energia e uma perneira de energia, galera. E o outro eu não lembro. Mas foi as únicas coisas que eu achei também lá no aeroporto. Depois disso, nunca achei loot bom assim. Bom, vim aqui no navio agora também, galera. Já guardei o loot lá na base. Procurando um PVPzinho também, né, Platinovsky. Tô com a intenção de mudar o meu HUD, né, galera. Então tem que começar a provocar PVP e esse tipo de coisa assim. Treinar bastante, né, Platinovsky. Quero jogar com quatro dedos, tá, galera. Quero jogar um HUD com quatro dedos. Em qualquer jogo que eu for jogar, eu sempre tive vontade, na verdade, né, galera. De jogar com o HUD com quatro dedos. Só que como eu sempre jogo solo trop, então no caso do last, é muito difícil você jogar em quatro dedos. Porque eu não posso, não tenho tempo de treinar, né, galera. Porque eu jogo solo. Então é tudo a hora alguém querendo raidar, tipo de coisa. Então você tem que defender raid, tem que construir a base, tem que trocar PVP, tem que farmar cartão, farmar minérios, tipo de coisa. Então é muito difícil, né. Então o HUD com dois dedos é melhor, né. No caso eu não sou tão focado em pé. Eu nunca fui focado em PVP no caso do last. Então o meu foco sempre foi em reconstruir a base, né, pra segurar o raid. Porque era raid toda hora, né, galera. Eles não tavam muito loot, junto, muito loot, na verdade. E os caras vêm pra raidar em clã, né, troca. Opa, olha. Ó, dinamite, boa, galera. Ó, chegar na base, vai fazer logo os explosivos. Já tem, se não me engano, 10 ou é 15k de pobre lá na base, galera. Vai fazer tudo explosivo já. E agora sim, né, bem. Ó, lança granada. Boa. É, agora a hack tá lascada, galera. Agora já era, bem. Ó, falta a punida que tá de lança. Hack agora não tem vez. Ah, isso quando ele vai na terra, agora vai tomar o famoso. Vai vir aqui na nuclear, galera. Tinha uns caras de carro aqui, ó. Cadê eles? Ah, você falou lá ver se a sala de cartão tava ali. Eles aí vêm aqui, galera. Deixa eu voar aqui, peraí. Voa, passarinho, voa. O mundo é todinho seu bem. Não sei, não sei, não. Voei alto agora aqui. Cadê eles? Deixa eu entrar lá dentro, galera. Entrou, ó. Entrou aqui dentro. Vou roubar o combustível deles. Será que eu tô com 100 mil... Ah, tô aqui de M4. Morreu, vou perder meu M4. Ah, galera, só corre, galera. Sai daqui, zumbi infeliz. Ah, galera. Gastei minha munição tudo matando zumbi. Ó, pelo menos roubo o combustível eu roubei. Vou voltar aqui rapidinho. Ah, galera, eu voltei lá. Os caras já tinham ido embora. Aí eu peguei o meu carro, né, bem. E agora eu me equipei, né, galera. Peguei uma caiminha um pouquinho mais forte, né. Aquela M4 tava usando, na verdade, porque eu ia torturar. Então eu tô usando M4 e QBZ pra poder trocar PVP, né, galera. Nesse caso morrer não importa. E roupa de ferro também, né. Eu não tô usando roupa de steel. AKM agora também, eu vou torturar. Eu sempre escolho uma arma, né, galera. No caso eu escolho a M762 sempre, né. Que é a arma pra minha preferida. Pra que vocês vai morrer, pra que vocês vai morrer. Você pode ter certeza disso. É, por que que eu decidi mudar de HUD, galera? Porque esse HUD meu aqui, direto, galera, direto. Ele fica... Então alguém me atirando atrás do muro aqui, tá? Tá mesmo, ó lá, ó. O cara dentro do muro vem atirando, galera. Dentro do carro, né, por cima. Toma, morreu a bosta. O GM4 já foi. Quando ele prestava de SMG. Será que ele tava me atirando ali dentro do carro? Acho que não, né. O que tava me atirando dentro do carro, acho que já foi embora. Ah, tá ali dentro. Deixa eu healar primeiro, depois eu rusho. Não dá pra ficar muito fora do carro, não, galera. Porque errar é que ele te mata pro lado de fora, né. Tá vendo? Até dentro do carro aqui, ele te mata, né. E esse aqui não é rapidado, né, galera. Tá liberando, liberando, liberando. Certo, tiro, ó. Pelo amor de Deus. Já é dano. Corre. Busca a cover. Rila. Aí, tá vendo, galera? É isso que eu falo pra vocês, ó. Fiquei um tempinho ali mirando no cara, só que não atira. É por quê, galera? É porque o bug, é... Pera aí, se eu matou esse cara aqui, vamos morrer com a bosta. Não é questão de eu errar o HUD, galera. Eu sempre achava que eu tava errando o HUD, galera. E é por isso que eu não acertava, não ficava atirando no cara, né. Eu mirava e não atirava. Daí, esses dias, galera, o que que eu fiz? Eu peguei e deixei o outro celular gravando a tela do meu celular aqui, né. Fora, gravando a minha mão e a tela do celular. E aí, o que aconteceu, galera? Por isso que eu, nessa hora que eu tava procurando o PVP, por causa disso, ó. Pra mim, poder ver o que que tava acontecendo. Se eu realmente tava errando o HUD ou se era bug. E aí, depois, galera, depois desse vídeo aqui, eu peguei e fui assistir o vídeo do outro celular, galera. E não era o erro do botão, tá? Eu não tava errando o dedo ali no HUD. O que tava acontecendo, eu tava apertando em cima do botão, só que o botão buga. Ele meio... É, se vocês já perceberam, galera, em cima do botão de atirar ali, ó. Ele tem dois botões de atirar. Na verdade, acho que é um de atirar e o outro de bater, sei lá. Eu não sei como é que funciona esse negócio do Leste aqui. Mas em cima de um botão tem outro. Aí, ó. Tá vendo, ó. O de construir e o de atirar. E a maioria das vezes que eu não ia trocar PVP, como era muito rápido, galera, eu ia ficar apertando rápido. O que acontece? O HUD bugava. Vai dar essa base aqui rapidinho, né? Ó, o dono chegou. Tá liberando, liberando, com o bicho. Ah, tá tirando meu carro. Tá liberando, liberando, com o bicho 64. Morre logo pra China, meu Deus do céu. Caraca, pra gente tá com roupa de osso e tá arrancando... Arrancando 45, o cara não morre nunca. Vamos finalizar logo. Ó. Ah, Patina, abre a porta. Patina, abre a porta, Patinosa. Abre bem. Não vou nem gastar a bomba aqui, galera. Só esperar ele abrir a porta. Vou botar essas portas aqui, né? Vou colocar a bomba que eu nem vejo. Ah, Patina, abre a porta aqui, vai. Tá tirando. Fica cuidando, não. Aqui, abri a porta. Poxa, a porta não tem cadeado, não. Meu Deus, agora que eu vi isso aqui, gente. Ó, morreu a bosta. Colocou bomba? Não, não colocou, não. Agora vai. Ei, Patinosa, não colocou cadeado aí, Patinosa. Ah, bamba. Tira essa base a minha bem. Então o Rudi ficava bugando, galera. Na hora que eu ia apertar pra atirar, aparecia o de construir. Daí não atirava, né? E aí tem que ficar clicando, clicando, clicando. Até desbugar e você conseguir atirar no cara. Só que se o cara for rápido, né, galera? Não for um bootzinho de que usa alguma coisa aí, né? Trapassa e o cara acaba conseguindo te matar, né, galera? Foi por isso que eu decidi jogar com quatro dedos, porque eu vi o Rudi do Abóbora mesmo lá. Eu uso com quatro dedos. E o botão de atirar que ele usa não é esse botão normal aqui, tá? Ele usa o outro botão, que é aquele que aparece quando você mira, né? Na verdade tem a configuração lá, né, galera? Dá pra você colocar ele e aparecer só quando você tá com a arma na mão. Ou só quando você mira, né? Que é aparecer sempre ou apenas quando mirar. É a mesma coisa do giroscópio, né? Então aquele botão lá, ele é só pra atirar, galera. Então ele não tem outro botão dentro dele, né? Não tem perigo de você errar o botão de atirar. Aqui deu uma separadinha no luxo, tá, galera? Eu vou começar a levar o luxo mais importante pra base agora. Acho que não tem nada. Pronto. Aí tem o luxo da mochila aqui ainda, né? Sobrou as quatro C4 que eu tinha feito as contas já. Dinamite e bomba óleo sobrou, né? É verdade, dinamite não sobrou. Eu peguei dali, né? Vou levar essa viagem pra base. Depois eu volto pra buscar o resto. E já aproveito pra ir pra base. Pra ti não mandou mensagem aqui. Eu falei sim pra de novo. Você mandou um salve pro Gabo também, né? Um salve pra ti nós. Tamo junto, né? Aí voltei aqui buscar o resto do luxo, galera. Então vamos só ir pra isso daqui, né? Tchau, obrigado. Tô procurando, digamos, o refinador de titânio, galera. Tá muito difícil, tropa. Eu já fiz mais de 20 salas de cartão roxo. E até agora nada, velho. Sala roxa, sala azul, sala verde. Já fiz tudo, galera. E até agora nada. E o vídeo vai estar por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e tchau. Obrigado e fui!